E olha, o governo federal zerou o imposto de importação de diversos equipamentos de energia solar. A decisão da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia vale a partir do dia 1º de agosto. Ficam zerados até o final de 2021 os impostos de importação de mais de 100 equipamentos de captação, geração e distribuição de energia solar. A medida atende a uma solicitação feita pelas empresas do setor diretamente ao governo federal. A expectativa é haver uma redução no valor que será pago pelo consumidor. Para aquelas empresas e para os consumidores finais que vão utilizar equipamentos e componentes que estão dentre esses beneficiados pelo ex-tarifário, existe uma visão positiva de que isso pode ajudar a reduzir o custo dos equipamentos e dos sistemas fotovoltaicos e, consequentemente, da energia fotovoltaica gerada através desses sistemas. O Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia solar. Ela pode ser produzida nas usinas solares de grande porte, nas fachadas de edifícios ou até mesmo no telhado das casas. Um setor estratégico para o desenvolvimento do país, já que também é um grande gerador de empregos e renda. Toda essa cadeia da energia fotovoltaica movimentou mais de 6 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2020.